Olá, sejam bem-vindos ao GenCast, o podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados e estratégias de negócios. Me chamo Mayara Lobo e sou advogada associada da Amaral e Asbeck Advogados. Com o julgamento da tese do século, que concluiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do Pisco Fins, muitas outras discussões surgiram, dentre elas, o da possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido recolhidos por empresas que optaram pelo regime do lucro presumido. Isso porque, nesses casos, as empresas utilizam como base de cálculo desses dois tributos a mesma base de cálculo do Pisco Fins e que é a receita bruta da empresa. Para definir se é possível ou não a exclusão do ICMS da base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o Superior Tribunal de Justiça incluiu no rito do julgamento de recursos repetitivos, os recursos especiais 1.767.631, 1.772.634 e 1.772.470. Julgando esses três recursos especiais nesse rito, isso significa que, após essa decisão, todas as demais decisões judiciais relacionadas sobre essa matéria deverão seguir o que ficar definido pelo STJ. Embora ainda não tenham sido incluídos em pauta de julgamento esses recursos, a boa notícia é que o Ministério Público Federal se manifestou de forma favorável ao contribuinte, o que aumentam as chances de uma breve vitória para aqueles que já ajuizaram ações nesse sentido. Se você tem empresa enquadrada no lucro presumido e ainda não ajuizou uma ação para recuperar valores pagos indevidamente por não retirar da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o ICMS destacados nas suas notas fiscais de venda, o que você está esperando para entrar em contato conosco? Venha, estamos te esperando!